Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês nesse dia de sol maravilhoso. A gente tem assuntos muito interessantes, vamos falar de moda, vamos falar de bem-estar. Quando a gente fala de moda com esse sol, o que a gente pensa? No verão, no calor, e a gente vai falar da moda. Verão e moda praia, que também está chegando aí algumas novidades. O que tem de novo? Quais são as tendências em cores, em cortes, em tecidos? E quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais, é a consultora de imagem, Lília Damiani. Ela que é do Centro de Moda Curitiba. Também vamos falar de bem-estar com massoterapia. Pra quem gosta de massagem, de ficar relaxado, que é tão bom, né gente? A gente vai saber um pouquinho mais os benefícios das massagens, as técnicas, a questão também de procedimentos, né? Quem será que pode receber uma massagem? Será que existe alguma contra-indicação aí? Quem vai conversar com a gente, explicar um pouco mais, é a Ângela Brandini. Ela que é fisioterapeuta e massoterapeuta. E também a gente vai conversar com os massoterapeutas Vanderlei Santos e Silson Novi. Todos eles são da Faculdade Ibrat. E pra começar o nosso programa, vamos falar de gemoterapia. Vamos saber quais os benefícios das pedras. O que elas podem ser úteis no nosso dia a dia? Nos beneficiar no sentido de tranquilidade, de bem-estar e até mesmo de saúde. Quem vai conversar com a gente e explicar um pouquinho mais sobre as pedras é a terapeuta holística Cristiana Trevisani. Ela que é da Sabedoria Terapêutica e já está aqui com a gente. Tudo bem, Cris? Boa tarde, Carol. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, quando a gente fala de pedra, muitas pessoas pensam, né? Você já veio aqui no nosso programa, já falou pra gente o que era a gemoterapia, mas pra gente relembrar um pouquinho, eu gostaria que você abordasse um pouco o que é a gemoterapia e principalmente os benefícios delas. Certo. Gemoterapia ou cristalterapia é quando a gente faz uma terapia através das pedras. Eu trouxe algumas no outro programa, pra quem conhece um cristal de quartzo. Sim, é lindo. Alguns todo mundo conhece, outras nem tanto, né? Então eu vou mostrar algumas. Então, a gente usa através das pedras, a energia das pedras pra equilibrar a nossa energia. Algumas pedras têm um poder um pouco maior ou diferente, ou de acalmar, ou de relaxar, ou de excitar. Isso funciona mesmo? Porque tem gente que não acredita. Tem gente que acha que pedra é pedra. É, tem gente que não acredita em nada. Na verdade, a gente precisa acreditar. Vai funcionar. Vai funcionar. Acho que tudo, né? Às vezes o remédio que você toma. Exatamente. Se você não acredita, não vai funcionar. Não vai dar certo. Mas, vamos pensar assim, a pedra veio da natureza, das rochas, né? As rochas ou qualquer parte da natureza tem energia, como as plantas, como o alimento que a gente tira delas. Então, eu acredito que elas têm energia e que essa energia possa mudar a minha, se a minha não estiver bem, não estiver equilibrada. Entendi. Então, é isso que a gente vai fazer, através da terapia com cristal ou com gemas, né? A diferença é, na verdade, assim, da terminologia da palavra, é só... não existe diferença com elas, existe só na terminologia. Gemas são as pedras que eu tiro direto da rocha, que eu não trabalho. Tá. Como... E o cristal, ele é polido, né? Isso. Ai, que coisa linda isso daí. Essa é uma drusa. Ah, que linda! É uma pedra que tem vários cristais unidos pela parte da rocha, né? Sabe o que me faz lembrar? O filme do Superman. É verdade. Não é? Olha aqui, me faz lembrar, gente. E é maravilhoso. Eu acho que serve até como decoração, né? Sim, com certeza. É linda. Ó, essa não é uma drusa, mas é uma pedra que tá com a rocha ainda, né? Sim, vou mostrar. Uma ametista. Uma ametista, que é tão utilizada. Ó, vocês estão vendo que aqui é a rocha dela. Ela ainda está na rocha, né? Ela não foi trabalhada, ela não tá rolada, ela não tá... E olha como ela brilha, gente. É lapidada. É linda. É maravilhosa. É muito bonita. É natureza pura isso aqui. Exatamente. É muito bonito. Então, tanto a drusa quanto essa ametista, que ainda tá na pedra, alguns terapeutas chamam de gema. Quando ela já está... Polida. Polida, ou mesmo quando ela é rolada, que a gente diz, essa é uma ágata, ela tá rolada. De tanto ter rolado, ela arredonda, ela fica polida, mas sem a mão humana. Entendi. Isso aqui é da própria natureza. Isso, pela água. Ou rolada, mesmo de rolar na terra, né? Na rocha. Ela vai rolando e ela vai ficando lapidada, mas de uma forma natural. Então, essa é a diferença. A pedra, ou gema, ou cristal, na verdade, não é muito o que a pedra traz, mas é como ela está naquele momento. Tá. E no caso, o que que ela tá, no caso, associada? Pra que que serve a pedra? Pra limpar o ambiente? Então. Pra melhorar o bem-estar físico? A gente pode usar de várias maneiras. Pra melhorar o bem-estar físico, alinhando os chakras ou o ambiente. Não só na decoração, mas, por exemplo, a ametista é uma pedra que a gente usa muito em ambiente, né? Sim, volta de onde eu vou mesmo. A gente vê sempre. Por quê? Porque ela, essa cor de pedra, o roxo, o lilás, ele tem o poder de transmutar. Então, se a energia do lugar tá carregada, tá negativa, as pessoas estão com raiva, estão ruins de energia, ela é capaz de puxar pra ela energia ruim e transformar numa energia melhor. Então, é uma pedra que usam muito na decoração por isso. Hum, sempre vai ficar um ambiente agradável. Isso, agradável, exatamente. A branca é a paz. Essa aqui? Isso. Ela tá associada ao chakra, o mais elevado, coronário, aquele que traz pra quem acredita a energia de Deus, a energia pura, a energia do universo. Então, eu não falo só Deus, porque, na verdade, cada um acredita da sua maneira, né? A gente tem que respeitar as religiões de todo mundo. Então, essa é a energia pura. Quando eu consigo estar equilibrada, os meus chakras todos equilibrados, eu sou capaz de atrair essa energia de uma forma mais ativa. Essa é a pedra do chakra... Coronário. Coronário. E ela faz isso. Se ela estiver no ambiente, ela vai fazer com que o ambiente esteja mais puro. Deixa eu mostrar, então, pro pessoal de casa que tem dúvida desse negócio de chakra, pra gente poder entender melhor. Vamos colocar a primeira imagem, que eu achei bem interessante. Ah, tem, né? Isso. Mostra o que são os chakras e ali o que cada pedra pode ser útil em cada um ali. Isso? Isso, exatamente. Desde o primeiro, lá embaixo, ó, entre o ânus e entre a região genital, tem o chakra da base. São as pedras mais densas, as mais escuras. Eu trouxe um jaspe vermelho, que corresponde a esse chakra. Tá. Ou uma pedra, um olho de tigre, que é uma pedra marrom. Tá, vamos deixar aqui que depois a gente já mostra. E vamos mostrar aqui, então. Essas aqui são referentes ao chakra da base. São pedras mais densas, pedras mais... Tá vendo que não é... Cortes, né? Isso, não é cristalina. Não é brilhante. Isso, ela não é brilhante. Então, serve pra quê? Quando eu uso uma pedra dessa, relacionada a um chakra, seria pra curar isso? Então, depende. Pra dar energia? Então, depende. Depende muito de como a pessoa está. Essas pedras, relacionadas com o chakra da base, podem alterar a minha energia pra mais ou pra menos. Vai depender de como eu estou. O que é legal das pedras é que você não precisa dizer pra ela, ela vai saber o que fazer. Ela vai identificar. Quando você coloca essa pedra no chakra, se você tiver muito, com a energia muito elevada, ela vai equilibrar e diminuir. Se você tiver com falta, ela vai energizar e equilibrar e levar pro meio. Então, as pedras têm a sabedoria delas e a gente tem que respeitá-las. Como funciona, no caso, a energização dessas pedras? Porque, por exemplo, eu utilizei essa pedra. Ótimo, boa pergunta. Eu usei ela. De repente, ela está carregada. Ela carregou, como você falou, que a ametista puxa, transmuta tudo pra ela. Então, o ambiente, ela limpa e joga pra ela. Mas aí, não vai ficar carregada? Não tem que fazer alguma coisa? Exatamente. E a gente tem que fazer, sim. A limpeza das pedras é uma das coisas que a gente faz, em primeiro lugar, quando a gente as compra ou quando a gente recebe. Quando a gente ganha de presente ou mesmo quando a gente compra, ela vem com a energia. Da pessoa que tirou da rocha, da pessoa que levou pra um vendedor, de todo mundo que passou por ela. A gente tem que limpar, sim. Mesmo quando eu usei. Então, o que eu faço? Eu aconselho que a pessoa que goste das pedras e que as tenha, tenha uma escovinha. Compre uma escovinha de dente só pra isso. E eu vou lavar embaixo da água com aquela escovinha. A escovinha, no caso dessas, assim, que tem rentrâncias e saliências, né? Pra não ficar pó nem nada. Essas que são roladas, eu não preciso da escovinha. Ela vai embaixo da água, água corrente. Não água de... Que tá na caixa. Água corrente. Que entrou e saiu. Não pode ficar água parada. Lavou? Tem pedras que podem ir pro sol, tem pedras que podem ir pra lua. Ou seja, pedras que tem energia yang, forte. Pedras que tem energia yin, que são mais negativas. Não negativas no sentido de ruim. Tá? No sentido sem luz. No sentido de escuridão. E como que eu sei? A pedra é mais escura, a pedra é mais clara. É isso? É isso. As pedras mais claras são as pedras yang e elas vão pro sol. Tá. As pedras yin são as pedras escuras e vão pra lua. Eu posso energizar também na tempestade. Olha! Na chuva. Aí já limpa, já lava, tudo junto. É, exatamente. Mas são elementos da natureza. Por isso que eu posso. As pedras escuras, se eu puser no sol, elas vão clarear. A ametista é uma que se ficar no sol, ela clareia. Então a ametista é da lua. É, e não pode ficar no sol. De jeito nenhum. Entendi. Luz interna de ambiente não tem muito problema. Se possível, não deixe direto, né? Ela deve ficar num lugarzinho que não tenha luz direta nela. Não tem o alofote nela. Isso, o alofote não pode. Não pode. Mas o normal de luz normal pode, não tem problema. Então, voltando lá na limpeza. Eu já lavei, já energizei, escolhi o... O dia ou a noite. O dia ou a noite. Chuva. Passa só de uma noite pra outra? Isso, a noite toda. Pronto. No dia seguinte, eu tiro e aí eu vou programar esse cristal. Porque daí eu tirei toda a energia ruim que estava nele, que ele absorveu, e vou programá-lo pra que ele faça bem pra mim. Então eu vou colocar entre as mãos, não interessa qual, se é escuro, se é clara, e vou pedir a ele o que eu desejo. Então, por exemplo, a pedra branca, eu não vou pedir o que ela não me dá. Ela é paz. Então eu quero que ela me dê paz. Que o ambiente que eu esteja, esteja em paz. Que o ambiente, que o lugar que eu vá, se eu carrego ela comigo, eu leve paz. Então é isso que eu vou pedir. Numa pedra, vamos ver aqui. A mentira, a desmotação, rosa, amor. Vamos pegar a rosa, que é amor. Que é o que a maioria das pessoas querem. Eu vou pôr e vou pedir amor. Que eu saiba dar amor, que eu saiba receber o amor. Que eu esteja equilibrada pra que tudo isso ocorra em paz. Que ocorra da melhor maneira possível. Então eu vou programar o meu cristal, pra que eu tenha uma boa relação com ela. Que exista uma troca. Entendi. Me equilibrando e eu a equilibrando também. A gente tem mais algumas imagens ali. Vamos colocar pro pessoal de casa ver. Que além dessas aqui, a gente tem uma infinidade de pedras. São mandalas que são feitas com as pedras, né? E cada uma tem uma função. Sim, cada uma tem uma função. Mais clara, mais escura. A gente só falou das sete principais, que são os sete chácaras. Então, mas na verdade, assim, tem inúmeras, inúmeras. Eu nem conheço todas e nem sem todas. Mas no outro programa, a gente deu uma pincelada geral em todos os chácaras. Então, de baixo pra cima. No chácaro da base, os vermelhos e os tons terrosos. Porque me ligam à segurança, me ligam à terra. Aí, subindo, o segundo chácaro é o chácaro que a cor é laranja. Eu trouxe uma opala e uma cor nalina. Vamos mostrar aqui, ó. Então, esse aqui é o chacra. O segundo chacra. O segundo chacra, que é o... Sacro. Sacro. Aí, essa é a cor nalina e a opala. Elas têm o tom muito parecido, né? Essa aqui é a opala e essa aqui é a cor nalina. Tem outras pedras, né? Eu não trouxe todas. Aí, subindo do plexo solar, que aí a gente vai pros amarelos. Eu trouxe um citrino. Ai, que lindo esse citrino. E um âmbar. O âmbar não é uma pedra. É uma resina calcificada lá da época, né? Jurássica lá. De uma árvore. E ela, às vezes, dentro ela fica algum bichinho, fica alguma folha. Esse é o âmbar. É muito lindo. Muito lindo. São as pedras também. E tem joias que são feitas com essas pedras. Sim, com certeza. Todas elas. O que mais a gente tem? Daí a gente sobe pro cardíaco, que daí é a verde e a rosa. Que é? Essa é uma crisocola e um quartzo rosa. O verde, o que que é? O verde é o amor que eu recebo e o rosa é o amor que eu dou. Lembra que a gente falou do equilíbrio? Ah, lembro. Entre o amor que eu recebo e o amor que eu dou, sempre estaria em equilíbrio. E aí vem o chacra laríngeo, que daí tem aquela pedra que você ama, que é a calcita. Ah, e a dona calcidônia. Aliás, a calcidônia. Calcidônia. Olha que linda. E a turquesa, que hoje eu trouxe... Amo a turquesa. Numa gargantilha. Olha aqui. Que normal... E tá no lugar certo, né? A gargantilha a gente usa exatamente no chão, né? No pescoço. Tá no lugar certo. Essa é uma turquesa. Muito legal. Vamos mostrar a turquesa? Até a gente colocou uma imagem da turquesa. É, a gente colocou, é verdade. A turquesa, o que que acontece? Ela tem essas coisinhas assim, ó. Tá vendo que ela é meio... É, uns pontinhos, né? Os pontinhos mais escuros. Para você identificar o que é uma pedra turquesa, é essas, né? É, isso mesmo. É isso aí. E o tom, né? O tom dela, que você não sabe se é um azul claro, se é um verde piscina. Você fica na dúvida entre uma coisa e outra. É muito bonito. E aí, além delas... E aí, a gente sobe para o da testa, que é entre os olhos, né? O terceiro olho, que é a ametista. E que depois vem o coronário, que aí é a branca, né? Eu trouxe hoje uma pedra diferente... Eu achei linda essa pedra. É, chama obsidiana. Essa é a obsidiana floco de neve, porque ela tem essas manchas brancas. Ela é uma pedra preta, bem densa, mas ela serve para tirar energia ruim. Ela puxa muito energia ruim. Embora seja numa... Num colarzinho, numa gargantilha, eu uso no braço. Entendi. Por que no braço? No braço, como as pernas, são terminações nervosas. Tá. E nos levam aos lugares, né? Eu toco as coisas com as minhas mãos e com o meu pé. Eu interfiro no ambiente com a minha mão e com o meu pé. Então, quando eu toco, se você não está bem e se eu tiver com uma pedra dessa, eu me protejo. Na verdade, ela é de proteção. Ela não vai te passar nada ruim. Ela vai ser um servidor escudo. Quem está com ela. Exatamente, um escudo. Exatamente. Então, é uma pedra muito poderosa, muito boa. E ela, junto com o onyx, ó. O que é essa pedra preta? É linda, né? Eu tô com um anel, ó. Eu trouxe hoje pra mostrar. Olha aqui, vou mostrar seu anel também. Vira assim pro pessoal de casa. Vê, olha o anel dela. E muitas vezes a gente encontra joias assim, ó, gente. Que é interessante vocês terem. Olha que linda. É, hoje eu vim com uma pra vocês verem. Então, tanto o onyx quanto a obsidiana, que são pedras densas, negras, são pedras pra isso. Pra segurar, como se fizesse um escudo mesmo. Protetor e não te permitir que ninguém entre com energia ruim. Muito legal. Tanto o onyx quanto a obsidiana. Bom, então, eu quero que você deixe os seus contatos aqui pra gente. É um assunto vasto. A gente pode falar em número de vezes. Nossa, a gente ficaria falando a noite a tarde toda. Lembrando que a pedra da lua é uma pedra feminina. Ah, é verdade. Não falamos da pedra da lua. Mas a gente vai falar na próxima vez que você vê. Vamos falar na próxima. E tem a pedra do sol. Tem a pedra do sol que é masculina. Que é masculina. A gente vai falar desses dois pontos, então. Beleza. Próxima vez. Vou deixar aqui os seus contatos. Isso, meus contatos. Sabedoria, terapeuta, teu telefone. Agora tem um 9 na frente, né? Isso. Então tá certo ali? Tem um 9 na frente de quem lê. Tem um 9 na frente de tudo, gente. Então não esquece de pôr o 9. 9-8-8-3-9-8-4-0-4. Isso? Isso. Obrigada. Obrigada, Carol. É um prazer. Prazer é meu ter você sempre aqui. Muito obrigada. E você não saia daí que a gente já volta. Vamos falar de massoterapia.